O SF24 nasceu bem e teremos atualizações importantes para a Ferrari muito em breve. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Hoje já tivemos um vídeo falando do domínio absurdo de Red Bull e Mercedes desde 2010. Se você não viu, veja, porque ficou bem legal. E agora vamos falar de Ferrari, que inclusive tem as camisetas da Paddock BR aí pra vocês, camiseta do Hamilton 2025, Hamilton e Leclerc, vários modelos da Ferrari pra vocês e, claro, de outros pilotos e equipes também, além de camisetas especiais. Cupom Ressaca F1 pra você ter desconto e frete grátis. Então vamos lá, o SF24 nasceu bem. É um carro que conseguiu ter um desenvolvimento melhor nesse período de férias do que as rivais diretas, Mercedes, Aston Martin e McLaren. Hoje a Ferrari é a segunda força da Fórmula 1 e, por que não, pode começar a vislumbrar uma sequência de temporada em que dispute um pouco mais próxima da Red Bull. O carro tem mostrado equilíbrio e adaptabilidade em pistas bem distintas, que foram o caso aí de Bahrein e Arábia Saudita. É claro que algumas limitações foram também identificadas, só que essa é uma versão 1.0 do projeto e atualizações já estão programadas. Chegarão nessa primeira parte do ano, sendo que nós já temos uma pra Imola programada que vou falar daqui a pouco. Essas atualizações vão ser grandes e vamos ver mudanças estéticas, sim, na aparência do carro, melhor dizendo. Veremos essas mudanças porque a Ferrari já tem uma ideia do que precisa mudar. No projeto que a Ferrari escolheu para 2024, que é considerado revolucionário dentro do que eles tinham antes, teve uma importante revisão do chassi e da transmissão e também uma evolução importante em termos de dimensões gerais da suspensão traseira e tem também um visual aerodinâmico atualizado. Inclusive, conseguiram manter também algumas características boas do carro do ano passado, como, por exemplo, a frenagem e o potencial nas curvas mais lentas. Do ponto de vista da eficiência, o projeto de 2024 teve que abdicar um pouquinho na velocidade máxima para poder aumentar a carga global do carro. Só que, aparentemente, esse equilíbrio foi encontrado e você tem espaço para melhorar em curvas lentas, principalmente em mudanças rápidas de marcha e também em circunstâncias mais apertadas, como aquelas duas primeiras curvas do Bahrein, por exemplo. O carro do ano passado sofria com alguns problemas, por exemplo, nas curvas de alta, coisa que o SF24 parece ter resolvido e tem tido um desempenho considerado excelente, principalmente na média velocidade, onde em alguns momentos é comparado até mesmo ao RB20. O André Stella, da McLaren, chegou a falar que o SF24 é particularmente forte nas curvas longas, em que você precisa ficar durante um bom tempo em um determinado ângulo de direção, como, por exemplo, a última curva da Arábia Saudita, coisa que o McLaren e o Aston Martin estão tendo problemas. Outro ponto que deve ser citado é que a dianteira da Ferrari se tornou um ponto forte, conseguem uma grande carga aerodinâmica, podem explorar mais opções de configurações e acaba dando a Ferrari também opções que vão além de um carro baixo e rígido. Por exemplo, na Arábia Saudita, conseguiram ter um carro mais reativo e também mais fácil de pilotar, usando uma configuração mais macia de suspensão e também elevando um pouco a altura do carro, mesmo com uma carga traseira na asa mais elevada. E os engenheiros estavam muito convencidos de que isso daria certo e no final das contas até deu, por mais que tivesse tido um probleminha ou outro. Mas existe uma asa traseira que foi levada para a Arábia Saudita que não foi utilizada pela Ferrari e ela deve ser utilizada nas próximas provas. Então a Ferrari já tem uma asa de sobra ali que, em tese, vai entregar mais velocidade para eles, mas mesmo assim mantiveram a de maior carga para a Arábia Saudita. Só que um ponto que a Ferrari deve trabalhar em 2024 é a traseira, para poder desbloquear um pouco mais de potencial importante nesse carro. Inclusive é dito que desenvolver mais a traseira é mais fácil do que se você tivesse que desenvolver a dianteira. Então esse fato do carro da Ferrari ser bom na parte dianteira já é algo bem positivo para a equipe de Maranello que vai conseguir desenvolver esse carro. E é aí que entram as notícias positivas, mais ainda do que o que já falamos agora há pouco, para o torcedor da Ferrari. Isso porque, como citei, já tem uma atualização programada para a Imola e nessa atualização nós veremos a Ferrari mexendo justamente do meio para trás do carro. O que que inclui nessa atualização de acordo com o Corriere da Itália? Assoalho revisado, então teremos sim novidades no assoalho, que é uma parte importantíssima nesse regulamento do efeito solo. Teremos mudanças nas laterais do carro, muito provavelmente sidepods novos, com uma configuração visivelmente diferente. Também teremos, do sidepod para trás, uma traseira mais refinada. E aqui você pode estar falando de um monte de coisa. Só que a asa traseira por si só, nós já sabemos que a Ferrari tem uma especificação sobrando que pode ser usada nas próximas provas. Então a Ferrari já tem programada para a Imola atualizações importantes nessa parte traseira para desbloquear ainda mais desempenho desse carro. Vai ser o necessário para chegar na Red Bull? Duvido muito. Eles precisam tirar meio segundo, sete décimos, dependendo da situação, um segundo, para poder estar batendo de frente com a Red Bull em ritmo de corrida. Mas é claro que quanto mais desempenho você desbloquear e mais próximo ficar dos seus adversários, melhor, ainda mais nessa briga pelo segundo lugar, aproveitando o período em que Mercedes, Aston Martin e McLaren ainda estão batendo cabeça para descobrir por que seus carros andaram para trás em relação ao segundo semestre de 2023. A Ferrari tem uma excelente oportunidade, até porque uma informação crucial para tudo isso que falamos no vídeo até agora é que a base do carro está muito mais simples e limpa. Isso está escrito, inclusive, na matéria, que está aí na descrição. Ou seja, os dados correspondem mais entre simulação e também a pista, o desenvolvimento se torna mais previsível e você tem mais oportunidades e possibilidades de configurações para o carro ganhar performance. Ao contrário do que era o carro de 22 e também o carro de 23, a Ferrari 24 tem uma base muito mais sólida e interessante para trabalhar, visando principalmente o desenvolvimento ao longo da temporada e também a temporada de 25, que é o primeiro carro, por exemplo, do Hamilton. Então, para você, ferrarista, meu amigo, as notícias são muito boas. Acredito que a Ferrari pode usar essa temporada de 24 para já conseguir boas soluções visando 2025. Quero saber a sua expectativa em relação à Ferrari aí embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E, claro, conto com vocês entrando nos links aí na descrição, tanto na Instant Gaming para os melhores jogos e gift cards com os melhores preços, também os links da Amazon e a Paddock BR. Um grande abraço, valeu e falou!